Os que ainda moram em Goiânia, agora? Viu? Calma aí, calma aí. Atenção, medólogos, que ainda moram em Goiânia. Você tem três dias pra ir embora. Qualquer prêmio vai ser prefeito. E nós vamos mudar junto com a gloria. Em termos de mães, temos nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa. O que está em jogo nessa cidade é a proteção de nossas crianças. Fred tem a melhor proposta pra proteger crianças. E vou dizer mais, pra proteger mulheres. Há uns três anos atrás, me trouxeram aqui em Goiânia, pedindo dinheiro pra gente construir a Casa da Mulher Brasileira. Eu vi no lançamento da terra fundamental da Casa da Mulher Brasileira. Roberto Bolsonaro mandou dinheiro pra Prefeitura. Eu acho que você tem um lançamento. Uma festa linda. Cadê a carne da Mulher Brasileira? Cadê? Pois aqui, vem cá, Fred. O compromisso público. Você se compromete com essas mulheres que estão aqui? E se eu tenho um pouco. E você vai ser dele. Você vai priorizar a conclusão da Casa da Mulher Brasileira? Com certeza, né, Mulher Brasileira? A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. Quem desviou vai pagar a presença dele e com mulher não se vir. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. A gente vai fazer a casa da Mulher Brasileira. Obrigado.